Isso sempre pareceu uma deficiente a falar. Já estou a gravar? Ai, parece que já não sei o que dizer. Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Marina Galhardas e hoje trago-vos um Maquilha e Fala porque há montes de tempo que eu não vim aqui falar convosco. Portanto, eu achei que este era o vídeo ideal para voltar ao YouTube e vocês saberem mais ou menos o que é que se tem passado na minha vida. E vou fazer esta maquilhagem enquanto estou a falar que é a maquilhagem que eu faço normalmente, tipo, quando vou tirar fotografias e assim, mais ou menos rápida. E pronto é isso. Não se esqueçam de me ter gosto de subscrever o canal e vamos começar. Então, já fiz o meu totom para começar aqui a maquilhar e agora a primeira coisa que eu vou fazer é meter o meu creme. Então este aqui é um da Body Shop que se chama Seaweed Oil Control Gel Cream. Então vou agora começar a pôr a minha base. Vou usar esta aqui da Lancome que se chama Taint Idle Ultra Wear e agora vamos lá começar a falar do que interessa, não é verdade? A coisa que vocês mais me têm perguntado é Se eu e o Ricardo ainda somos namorados? E não, não somos. E não me apetece, tipo, não vou estar a dizer, tipo, porquê e tudo mais. Simplesmente não foi assim tão dramático. As coisas às vezes não resultam. Tipo, às vezes gostar não chega, estão a ver? Pronto, eu só queria dizer isto porque não quero que faça mais perguntas porque eu sei que mostrava imenso da minha vida com o Ricardo mas o que eu quero mostrar, tipo, não é a minha relação com o Ricardo, estão a ver? E não é só isso. É tipo, todo o lifestyle, tudo o que eu faço. Portanto, pronto, essa parte já está resolvida. E pronto, agora vou ter de levar comigo à mesma, mas... By myself! Agora, vou usar o meu corretor de olheiras que é este aqui da Benefit que chama-se Boing Brightening Concealer e eu uso na cor número 1. Eu sou muito branca. Isto é tipo um creme. Eu meto isto assim. Já sabem que eu não sou lá muito boa a maquilhar-me, portanto, não me julguem. Então, pronto, a faculdade também, que vocês também costumam perguntar-me muito no Instagram. Para quem não sabe, eu estou em medicina dentária. Sempre que eu faço perguntas no Instagram, isto é a pergunta que mais me fazem a cursos em que eu estou. Eu estou a tirar a medicina dentária. Estou no terceiro ano, aqueles são 5 anos. Estou atrasada na faculdade, na verdade. Porque, pronto, fiz melhorias no décimo e esses dramas todos da vida. Não me chume bem, mas, portanto, faltam mais dois porque é mestrado integrado. E para quem viu o meu outro vídeo que eu falei da faculdade em que eu dizia que não gostava muito da faculdade e não sei o quê, eu agora já gosto mais porque agora já tenho mais amigos, estão a ver e eu acho que a coisa mais importante na faculdade é ter amigos, porque se vocês não tiverem amigos estão ali todos fora a ver lá, mas aquilo torna-se uma seca. Tem que estudar sozinhos, tem que fazer os trabalhos sozinhos. Os trabalhos de grupo são uma seca. É tudo uma seca. Bem, agora, entretanto, vou pôr este bronzeador da Benefit também que se chama Hula Caramel que é o meu preferido. Pronto, como eu estava a dizer, quando eu comecei a ter amigos na faculdade, que foi mais ou menos no fim do ano passado porque calhei numa turma em que gostava mais e que já tinha sido a turma dessas pessoas no primeiro ano, então, tipo, tínhamos um grupo fixe, estão a ver pessoas que já se conheciam e começámos a sair à noite, essas coisas, então começou a ser giro. E pronto, e este ano calhámos quase todos na mesma turma outra vez, então estou a gostar mesmo porque tenho sempre pessoas para fazer os trabalhos de grupo tenho pessoas para fazer coisas depois da faculdade ainda por cima, uma pessoa quando sai de uma relação ainda por cima também precisa de amigos e portanto isto foi tudo bem ao mesmo tempo comecei a ter amigos na faculdade, a faculdade começou a correr melhor comecei a fazer tudo, estão a ver? Então pronto outra coisa que eu não gostava nada na faculdade era quando tinha de almoçar lá, pensava que ia ficar sozinha ao almoçar. Mas agora já não acontece isso, agora já não me importo antes eu escolhia sempre o horário tipo, não, eu não posso almoçar lá nenhum dia e depois vou ficar com quem agora já não, agora é tipo ai posso almoçar lá à vontade porque tenho lá amigos para estar, estão a ver? então pronto, isto assim é mesmo fixe portanto, se vocês estiverem na faculdade e acharem que estão tipo forever alunos, tipo tentem dar-se com outras pessoas, tentem dar-se com pessoas de outras turmas, sei lá eu nunca fui às praxes por isso, se calhar também era por isso que eu não tinha amigos mas eu odeia praxes, portanto no thanks pronto, comecei a ter mais amigos, estão a ver? e agora é mesmo mesmo fixe eles são todos da praxe, mas tipo eu não sou da praxe e também não tem de haver essa pressão, estão a ver? dá-me-nos todos bem, ninguém quer saber, cada um faz o que quer cada um para o seu lado, mas ao mesmo tempo somos todos amigas, não sei explicar, é muito fixe bem, agora vou pôr o iluminador, eu não vou pôr blush porque este iluminador é cor-de-rosa então acho que fica tomates e eu comprei este aqui, que é da Fenty Beauty vejam só como é lindinho é assim cor-de-rosa chama-se Wattabrat 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 pronto, agora outro assunto agora que já falei também da faculdade eu queria tentar fazer mais vídeos para o Youtube porque vocês lembram-se que eu tipo há um ano fazia e depois, há um ano não, foi há dois mas só que depois deixei de fazer, nem eu sei porque tipo foi, sei lá, tipo a faculdade começou a ficar mais difícil começou a ficar tudo muito muita pressão e eu não consegui então pronto, mas agora eu queria voltar eu queria tentar pôr tipo um eu queria tentar dois mas só que eu acho que não vou conseguir pôr dois e não quero prometer dois e depois não conseguir, portanto um, eu acho que de certeza porque eu lembro na altura em que eu fazia mais vídeos era muito mais fixe porque vocês interagiam muito mais comigo e assim porque é normal, não é? eu estava tipo aqui a falar convosco e agora parece que já não somos amigos porque eu acabei por me focar mais no Instagram porque também é o que eu mais gosto de fazer eu adoro tirar fotografias, eu adoro escolher a roupa e tirar as fotografias mas só que o YouTube também é mesmo fixe e eu sinto que como deixei de fazer o YouTube pensámos de interagir e essas coisas todas, sei lá, estão a perceber não é? agora vou meter aqui um bocado de iluminador aqui dentro dos olhos que eu gosto muito disto ficar aqui a brilhar na pontinha agora vou pintar os olhos com esta paleta aqui da Anastasia Beverly Hills que se chama Riviera tem estas cores todas muito lindinhas mas eu não vou fazer nada de especial não é? vou usar este castanho aqui o palme ao momento a dizer que é voltar ao YouTube eu queria começar também a fazer mais vídeos de Natal como eu fiz naquele ano que eu fiz montes de vlog mas e assim e consegui fazer os 24 dias até ao Natal eu queria tentar outra vez mas só que também não quer prometer porque nessa altura eu tenho montes, montes, montes de exames tipo montes não é exames, é mais frequências e depois em Janeiro é que tenho os exames mas só que eu tenho que começar a estudar em Dezembro depois em Janeiro portanto não sei não quer prometer porque pronto uma pessoa tem de passar as disciplinas não é verdade? mas o Natal é... eu gosto mesmo de fazer os vídeos de Natal acho mesmo giro e acho que vocês também gostam por isso vou-me tentar e digam-me que vídeos é que vocês gostavam de ver se gostavam de ver mais vlogs mais vídeos em que eu mostro a roupa sei lá mais desafios também vou dar este aqui que brilha assim um bocadinho não sei digam-me que vídeos é que vocês gostavam de ver e é isso outra coisa que vocês também gostam muito de saber é das viagens eu agora não tenho nenhuma viagem marcada até porque agora as minhas aulas são todas práticas então eu não posso voltar a sexta são todas tipo... já eram todas práticas mas só que agora tenho que fazer coisas são avaliações todas as semanas temos bonecos em que temos de furar os dentes e essas coisas contam e eu sou boa da boa a furar os dentes vocês não estão a perceber porque eu não tenho medo de estragar o dente então eu chego lá e... e formei o meu dedo ai reais eu tenho que ter medo não é? mas pronto eu agora ainda não tenho medo e adoro furar aquela precaria toda agora vou usar o meu rímel preferido que é este Bad Girl Bang da Benefit também eu estava a dizer das viagens entretanto expressei-me eu este ano ainda não tenho nenhuma viagem marcada mas eu quero muito ir viajar eu queria mesmo imenso ir a Bali tipo... queria mesmo 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 ir a Bali e também queria fazer uma viagem espelar eu queria ir a Paris outra vez como vocês já sabem que eu estou a Paris e pronto e obviamente que se eu for vou fazer vlog de tudo como sempre os meus vlogs preferidos são de viagem porque é bem fixe tipo vocês mesmo que não me apetece gravar na altura porque estão a fazer coisas e não sei que vocês tipo gravam porque obrigam-se e depois quando vão ver lembram-se de boi de coisas que já não se lembravam eu às vezes vou ver os meus vlogs antigos e fico tipo... ai isto aconteceu! e depois parece que me lembro de tudo o que estava a sentir e lembro-me de tudo é mesmo fixe portanto eu gosto muito de fazer vlogs de viagem também quero fazer mais weekly vlogs porque eu também gosto também quando vou ver os meus weekly vlogs antigos lembro-me de coisas que já não me lembrava nunca mais na vida que tinha feito e depois tem piada estão a ver? bem agora já pus a máscara e vou acabar com o meu batom preferido que é esta aqui cor de rosinha que é da Flormar Silk Matte ai tu não destruas isto tudo cão eu também quero batom quero batongue que é o Silk Matte e vou pôr não é? e pronto! era isto que eu tinha para vos dizer e pronto! era isto que eu tinha para vos contar espero que tenham gostado de saber das coisas que se passam na minha vida não é? visto que eu nunca mais tinha dito nada e espero mesmo conseguir fazer vídeos agora porque gostava mesmo de conseguir continuar com o Youtube e pronto é isso! não se esqueçam de meter gosto subscrever o canal comentem aí o que quiserem não digam nada de mim e pronto é isso até ao próximo vídeo beijinhos!